Muita gente limpa o pano com as mãos. Eu não, gente. Olha como é que limpa o pano rápido, ó. Ó, ó. Só para o pé, gente, ó. Ó. Aprenda com o roceiro, ó. Ó. Pando cheio de foie, gente, ó. Ó. Só para o pé, gente, ó. 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 Vai olhando aí, gente, ó. Pando cheio de foie, galera, ó. 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 Aí, ó. 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 Limpinho aí, gente, ó. 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 Pra que ficar pererecando aí? Pra que ficar pererecando, limpando com a mão? Aí, ó. Chega de tarde a coluna tá doendo. Pronto, hein? Aí, ó. Aí, ó. Só com o pé aí, gente. Ó. Limpei o pano.